O que é o Jair Messias Bolsonaro? Segundo a torcida bicolor, Bolsonaro está sendo acusado de ser o maior pé frio da história, superando inclusive até mesmo o Mick Jagger. Segundo um torcedor da torcida bicolor, desde quando Bolsonaro apareceu vestindo a caminha bicolor, tudo deu desgraça na vida do mesmo. Desde então só aconteceu coisas ruins e está sendo aniquilado. Segundo informações, o Paysandu não é mais o mesmo, não é mais o Barcelona do Norte, não é o Papa Títulos do Norte. E outras mais informações. O presidente da república rebateu a crítica, informando de que não conhecia e jamais o tinha ouvido falar de Paysandu no Norte. Que o único clube que ele conhece no Norte é o Clube do Remo e a Tuna. Então ele nunca tinha ouvido falar em sua juventude de Paysandu. Por isso ele só vestiu a camisa sabendo que era apenas uma camisa de carnaval ou uma camisa alusiva ao presídio. Outro assunto também que nem gostamos de falar aqui no programa é sobre a Covid-19. Segundo o porta-voz da doença, a Covid não vai atacar os bicolores porque em 2020 os mesmos já sofreram demais. Foram achincalhados, humilhados e massacrados pelo arquirrival Remo. Por isso a doença falou que vai pegar leve com todos eles. E não precisam tomar vacina, já que os mesmos não tem acesso. Outra informação importante que temos que trazer é que Bart Bicolor assume ser filho de rugido da bancada. E mais, diz que o Remo é o maior do Norte. E dispara, se o Remo não existisse, eu também não existiria. Paulinho Gogó diz que aceita ser o mascote bicolor. Segundo o mesmo, quem não tem dinheiro conta a história. Segundo também informações do clube do Remo, o presidente Homer Simpson do mesmo clube, disse que está fazendo o possível e o impossível para trazer contratações de peso para o clube do Remo, como Walter, Batoré e dentre outros. Brincadeira, kkkkkkk. Segundo o presidente, o clube do Remo está se empenhando sim para trazer reforços de qualidade para o clube. Tendo que também tem que deixar jogadores. O Remo que já está acostumado a passar raiva com jogadores limitados e ruins, por isso ele renovou com o Mica. Outra informação é que o diretor cabeça de moralidade, falou que alguns jogadores não querem vir para o Pará, porque o Parazão não é atrativo e que no Pará só tem um time e que não tem graça o clássico paraense. E para encerrar aqui o jornal, apresentador do Legado Azulino, o Enia Cis, foi achincalhado por apresentar o programa Legado Azulino com a camisa do São Paulo. Mas é natural que nessa época do ano, época de carnaval, algumas pessoas se vistam de mulher e o apresentador... Peraí, 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 como é esse negócio aí? Tá de ser brincadeira, né? Não, não, deixa, deixa, tá valendo, tá valendo. Não, tá bom. É natural que se vista de mulher. Então o mesmo já está justificado que é época de carnaval. Então o torcedor Azulino o perdoa e vai continuar seguindo o canal Legado Azulino. Bem, pessoal, essas foram as informações da semana. Desde então, peçamos que você se alimente bem, curte-se bem. Se o estádio vai não voltar, vá no estádio, assine o sócio-torcedor, encarne no mucurento e curta a sua semana. Até a próxima. Tchau.